Na cidade de Caratinga, um rapaz de 21 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas de 10. O Miguel vai falar sobre essa ocorrência aqui, Miguel? Boa tarde pra você, meu amigo. Pois é, Nico, olha só, esta operação foi na rua Sebastiana Maria de Jesus, que inclusive é uma rua bastante conhecida lá no bairro Nossa Senhora Aparecida, por causa das diversas operações policiais que são realizadas lá. E desta vez, não foi diferente, porque a polícia recebeu denúncias anônimas do comércio de tráfico de entorpecentes da navia, que o suspeito era um rapaz de 21 anos. Então a equipe foi para o local e, para surpresa, havia uma motocicleta. Os militares fizeram a consulta no sistema informatizado e constataram que o veículo é produto de roubo. O sargento da polícia militar, Júnior Cota, conta mais detalhes sobre esta ocorrência. Sendo localizada essa motocicleta aí, foram diligenciados também nos locais conexos aí, na casa do autor, onde não foi localizado nada mais de ilícito na ocasião, porém nas proximidades aí, ao lado de um lote vago, foi localizada uma mochila e nessa mochila aí haviam diversos materiais ilícitos, duas placas de colete balístico, uma arma de fogo do tipo pistola fabricada pela Taurus, modelo calibre 380, modelo subcompacto. E essa arma, inclusive, estava municiada, portava aí um carregador com 12 munições intactas de mesmo calibre. Foi localizado também uma porção de entorpecentes aí, contendo aí, além de uma porção de material semelhante à cocaína, 171 microtubos de substância semelhante à cocaína também, já preparada aí para o comércio, além de 91 pedras de substância semelhante à craque. Muito bem, Nico, como detalhou o sargento da Polícia Militar, Júnior Cota, esses materiais apreendidos aí no bairro Nossa Senhora das Graças. A Polícia Militar ainda informou que ações preventivas, trabalhos preventivos, foram intensificados no bairro porque há algum tempo foi disputa de território referente ao tráfico de drogas. Ao tráfico de drogas e esses trabalhos têm apresentado resultados como prisões e apreensões. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Miguel. Agora é com a justiça, né? É, para dar prosseguimento nesse aí. Obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel.